Nós só vamos ensinar aqui o vídeo da feira de corpos e ovelhas aqui de Capulhos, Pernambuco Olha aí os animais aqui Tando mais grande aí, né? E ponta alfada aí Tem outros animais na porta ali Mais pequena ali, ó E aqui a partir de qual é esse marquês? A partir de setecentos A partir de setecentos Um bichão desse daqui, quantas arrobas mais ou menos aí? Tem um mega assim, né? É uma base, né? Mas a gente não vê o que ele tem não É, é vontade Eu quero oito arrobas nesse coiso Oito arrobas, né? É uma pedida, né? De negócio aí A partir de setecentos, os pequenos Os pequenos, esse daqui é mais uma coisinha, né? Então é isso aí, gente Vamos continuando aí Olha, pessoal Tem esse bezerro aqui Tem que virar o Alambus em bunda nada aí E esse daqui é bravinho, ele deu bravo Olha aí, ó O rapaz tá... Pedindo aqui Pedindo aqui Cinco mil e trezentos reais Neles Vão 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 bezerro bom aí Faltada, viu? E aí Somente esse pratinho, né? Vou pegar um vento, ó Olha aqui, pessoal aí, ó A partir de quatrocentos reais É que tem, viu? Vamos lá, aqui Nossa, esse daqui é uma cama pequena E olha aí, ó Tem um jibotec, né? Agora tem um aqui que é diferente dos iguais, olha esse animal, essa aqui é uma porca, essa porca aqui na largura dela, ela é diferente das iguais, pra mim ela dá uns dois paimes e meio de largura aqui, olha a traseira aqui ó. Porca dessa daqui, dando 10 arroba pra frente, olha ali, um pouquinho na média de 400 reais aqui ó, e outra porca aqui ó, gigante aí, olha aí pessoal, mais outros animais aqui, pra vocês verem aí ó. Olha aí pessoal, pra vocês verem, olha o que falou aqui, é de 12, 13 reais aqui o quilo aqui, né, tô na médiazinha de 12 reais, 13 reais, vai sair mais ou menos, deixa eu ser essa pra frente né, arroba. Olha pessoal, tem mais outros animais aqui, muito bom aqui ó, porquinho bom topar desse porco, e agitado mesmo, é uma porquinha, muita raça né, tem outros ali. É, eu acredito que esses animais aqui pessoal, é de 250 pra 300 reais, eu vou perguntar o rapaz aqui, aí eu dou continuidade e já deixando o preço desse animais pra vocês. Olha aí pessoal, olha aí pessoal, olha aí pessoal, aqui a quanta esses aqui? BN200, de 200, aquele lá da maior ali a quanta, a 300 né? A 300 reais pessoal, aquele maior e aqui a 200 reais aqui ó, olha aí ó. E aí meu amigo, tudo bom? Primeiro e aí beleza? Tudo certo? Tô filmando, a 220 aqui ó, a 220 tá aqui ó, tem 20 aqui, a 220 reais aí ó, pocada boa aí, boa a primeira, você tá bom mesmo meu amigo? Tudo bom, graças a Deus, nós estamos trabalhando devagarzinho né? Devagarzinho vai dando certo né? É, 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 desse jeito. Eu peguei Deus, mas resolvi apontar e melhorar, foi, foi, é, olha aí. O negócio tá difícil, olha aí, tem outros animais ali, esses animais grandes ali, esses animais grandes ali é oito cento, é oito cento, é oito cento reais, é oito cento reais, é oito cento reais mais alto né? É, é, pocada boa aí, topado, tá variando aí a roupa de 180 a 200 reais por aí, viu pessoal? Vamos passando por aqui pessoal, levando pra vocês que hoje, dia 23 de setembro de 2022, entendeu? Olha aqui ó, esses animais aqui, bom dia, tudo bom? Tudo bem? E aqui ó, a partir de quanto aqui, esses animais? 140, é? A partir de 140 reais aqui ó, Vai variando né, de 140, 150 por aí, é isso aí gente, tem outros animais por ali ó, Chegando aqui ó, Focada top aí ó, Qualidade, E aí Flávio, tudo bom? Primeira, Aí eu Flávio, a partir de quanto aqui? Esse maior é 250, A 256 maior, pessoal aí ó, E esses mais pequenos aqui, Focada? 180, 180, Qualidade, vou supor que a gente não quer boa topada, olha aí ó, Boa e tá com preço né? É, tudo bom? Tudo bem, olha aí ó, Ô Flávio, você quer deixar o contato ou tá na feira? 9,6, 9,6, 9,6, 9,6, 9,4, 9,9,8,4, TDD 87, 10,8,7, O menino do São Paulo aí tá vendo? Olha aí, pessoal, A turma tá animada aqui, graças a Deus, tem muito pouco, né? E o preço tá bom, né? Tá um preço excelente aí, Olha aí ó, Olha aqui ó, Qualidade aí dos animais ali ó, Hoje. É bom demais para olhar uai, uai. Pare错 aberto. Não 흔ra minhas. Olha ai. Está tentando matar mais ou menos bem. Olha ai, estamos chegando ali. Mas por aí nem doença, vocês como imitate Sanofo. Estamos chegando aqui para temat lande ferramente. Rua de espelhação aqui嗎? Olha ai de coupleчас éc violence. Rua de mar. Olha ai quer ver ai? Olha ai pessoal. Apenas Baramba, wanted some some food. comprazinha aí dando leite meio coado, 2 cabritinha aqui ó, varidazinha de nova aí, um filho de R$ 650 aí ó, cidadão topado aí, honesto aí né, olha aí ó, é de sua criação mesmo ou é de compra? Não, é de uma criação minha mesmo. É sua mesmo né, de criação sua mesmo, muito bem. Não foi comprado não, foi comprado quando era novo. Aí vai deixando e vai para o abovino né, é desse jeito mesmo. Muito obrigado viu meu amigo, Deus abençoe e aqui pessoal aqui ó, os carneiros gordos aqui também. Olha pessoal aqui ó, mas eu vim com um palo nada aí ó, gorda topado aí ó, tá vendo aí como é que é? Chegou uns criação boas aqui ó, criação boa com qualidade aí ó, tem um carneiro aqui e outro carneiro ali ó, olha aí ó, quando chega uma mercadoria boa assim ela tem uma caixinha, porque o bom é bom né, é o diferenciado. Olha ali. E aqui é a quanto um pelo outro? Eu tô pedindo a 500 Simão. Tá pedindo a 500? Tá pedindo a vender, a gente tem coisa para negociar. É, é verdade. Olha, mas a qualidade tá aí ó, top de linha aí. Olha aqui pessoal, tem outros animais aqui ó, paredazinha de 2, 600 reais aquela dali. Quanto essas aqui? 420 paredazinha de 1 aí ó. Essa bordada é 170 reais aqui ó, a carne de bode, ela é mais saudável do que a carne de carneiro né? É, mas a carneira é melhor a carne do cabo desse. O pessoal achou melhor a carne né? Por que aí dá, por isso que dá essa diferença de preço, o bode sempre é mais barato né? É verdade, é tudo igual essa porra. É tudo igual é? Porque dá impressão que é mais em conta né, um pouquinho. É não? É não, é a mesma coisa. Olha aí ó, olha aí ó. Aqui também é dele aqui pessoal, tá certo? Olha aí ó, ainda tem uns craços assim de Bode ali ó, de Bode ali ó. Coitado mesmo, olha aqui. Olha aí Vou cheir daqueles bordinhos ali Tem mais outras criações por aqui E aí, testado, beleza? Tudo bom? Primeiro, e aí, beleza? Olha aí Você acha que é um misto de boia? O que é um misto de boia? Olha aqui, a partir de quantos aqui? É a partir de quantos? De 80 A partir de 80 Tem animal aqui a partir de 80 reais aqui, pessoal Olha aí É de 80 até quanto, mais ou menos? Até 150 É desse jeito aí Olha aqui, pessoal, mais outras criações aqui também Boa topada aí Olha aí pra vocês aí Tá o soldado Tá o grau Aí aqui é a quanta pedida? 380 380 380 aqui, ó As criações grandes aqui, né? É desse jeito, viu, gente? Tá aqui Carneiro, ó, é o carneiro gordo E a ovelha gorda Tá bom demais de vender Tá com comércio excelente Tá mais ou menos de 20 Ah, 22 Por aí De peso aí Tem um bode ali, ó Bode é um grande aí E o bode também vai sair nessa média, né? De quilo aí Tá certo? Aí aqui é a partir de 250 reais aqui, pessoal Viu? Aqui tem a partir de 50 reais que já tem animal aqui Tá certo? Olha ali, ó Assim, mais pequeno, né? Tem uns botzinhos ali, pequenininhos ali É isso aí, gente Tem umas cabras leiteiras aqui Tudo bom, meu amigo? Primeiro Essas são as cabras Olha aí, pessoal As cabras leiteiras que topam aqui, ó É difícil chegar a cabra leiteira na feira aqui, mas Quando aparecem, são as cabras boas desse jeito aí, ó Muito ubra aí Bem ajeitada mesmo Olha aí, ó Qualidade, né? Olha o outro aqui, pessoal Aí, ó Coisa linda, né? Linda, linda, topada Boa primeira Aí, a 15 de 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 quanto delas aqui? 700 e 500 700 e 500 Elas já estão prenas já ou não? Estão não, né? Tem uma média de quanto de leite por aí, assim? É, essa é a 320 e... É, a média é a mesma coisa A mesma coisa de leite É, quer que é mais maduro que essa de cá, né? É, uhum E é mais barato É sem cabrita aí, ó Olha aí Sem cabrita aí, viu? 700 Bota o preço? Olha Olha aqui, pessoal Aqui, ó Pra vocês verem aí Aqui é a partir de 300 reais Aqui, ó Viu? É de 300 até 800, né? É Até 850 Até 850 Que no caso é esse branco aqui, ó Viu? Olha aí, ó Eu quero fazer um negócio mais de aluno Eu quero ouvir Vocês aí Qualidade aí, né? O bom é bom Muito obrigado a vocês aí, viu? Tudo de bom E aqui, ó Hoje tem criação por gosto Hoje é É pra vender ele mesmo, não? Galera Da roteira boa aí, ó Um gado aí Com na caixa de 10 Arroba pra frente Aí, ó Bom pai Pra acuxar aí, viu? É um gado novo, né? É um gado que não tem muda, não Agora não sei o preço, não Vamos perguntar Depois eu te digo Ó, pessoal A partir de 200 até 400 Aqui, ó Tem caba parida Tem caba mojada Tem outras que é para abato Que estão gordas Olha aí, ó E o que que é vender é assim Os cabas são desenrolados E o caba levando o moinho Tem o preçozinho ainda, né? É Olha aí, ó Olha aí, ó A borregadinha aqui Das cabras aqui, ó Os votos da cabra, viu? Olha aí, ó É show Show, show mesmo, aí Feira do Capoeira aqui é É destaque aí, ó A turma chegar aí, ó Aqui tem caba parado Todo gosto aqui Agora tudo gorda topado aí Todas as criaturas são de qualidade Tudo gordo Aqui é Espetacular, hein? Um rabanho desse aqui Olha, você tá vendo Olha aí Tem aqui daqui mesmo Pelo jeito da bochudinha O jeitinho dela Uma rãzinha aí Ojeitinho da bochudinha Deixa dentro Tá vendo? Ojeitinho da bochudinha Tá vendo? Ojeitinho da bochudinha Obrigado.